Book 2 60 60 No banco No banco Eu queria abrir uma conta. Eu queria abrir uma conta. Aqui está o meu passaporte. Aqui está o meu passaporte. E aqui está a minha morada. E aqui está a minha morada. Eu queria depositar dinheiro na minha conta. Eu queria depositar dinheiro na minha conta. Eu queria levantar dinheiro da minha conta. Eu queria receber os extratos de conta. Eu queria descontar um cheque de viagem. Qual é a taxa? Onde é que eu tenho que assinar? Estou à espera de uma transferência bancária da Alemanha. Aqui está o número da minha conta. Aqui está o número da minha conta. O dinheiro chegou? O dinheiro chegou? Gostaria de trocar este dinheiro. Gostaria de trocar este dinheiro. Eu preciso de dólares americanos. Eu preciso de dólares americanos. Por favor, dê-me notas pequenas. Por favor, dê-me notas pequenas. Há aqui um multibanco? Há aqui um multibanco? Quanto dinheiro é que se pode levantar? Quanto dinheiro é que se pode levantar? Quais são os cartões de crédito que se podem usar? Quais são os cartões de crédito que se podem usar? Quais são os cartões de crédito que se podem usar? Legenda Adriana Zanotto